Continuando aqui, bora lá, eu saí da aldeia pra ver nessa fogueira né, ai que escuro deu do caramba bicho, é aqui, vamos voltar, pegar umas secundárias aí, iniciamos a, vamos ficar aqui. Ah, é você, a exilada que virou emissária, ouvi dizer que você é boa com arco e lança, alguns até dizem que é a melhor. Acho que ouviu um tom de desafio no que disse, não tô interessada, tenho coisas mais importantes pra fazer. Ah, entendo, a emissária não tem tempo pra nós, Nora inferiores, ocupada demais caçando máquinas e saqueadores. Bom, não posso dizer que enfrentei as corrompidas, nem dancei com os demônios, mas eu ganhei alguns sóis nos campos de caça em Vale Unido. E você? Ou talvez o seu cargo ainda não te levou até lá? Campo de caça? Você foi pra um campo de caça em Vale Unido? Isso fica na Terra Sagrada? Depende pra quem pergunta. Alguns sóis. Como ganhou esses sóis? Eu derrubei máquinas com três tipos diferentes de flechas. Gelo, choque e fogo. Se quiser encarar uma prova, é melhor se equipar bem. Mas com certeza uma emissária tá sempre preparada, não é? Depois a gente ganha esses sóis aí. Você tenta provocar todo mundo com quem fala? Somente emissárias ruivas de grande reputação. E com que frequência elas aparecem? Você é a primeira que eu vejo hoje. Se o seu cargo te levar pros campos de caça, veja se consegue ganhar um sol ardente. Se conseguir, vai saber que me venceu. Considere feito. Limpiárias corrompidas. Alguns são nem missões mesmo, só um diálogo. Tá aí. Valente. A coroa da mãe poderia usar o seu arco. Eu? É uma valente, não é? Precisamos de peles. Nosso costureiro trabalha sem parar, consertando capas e armaduras. Há muitos javalis pra caçar ao leste, depois das cachoeiras. Mas tem uma máquina por lá agora. Quando eu a vi, não caçei mais, me escondi, preparei uma flecha, mas aí eu... Não é vergonha viver pra lutar outro dia. Não, é que eu tinha perdido meu anel. Ele me dava sorte na natureza. Tinha sido da minha avó, tirado da boca de uma máquina há muito tempo. Confia tanto assim em um anel? Depois do que aconteceu, preciso de sorte, tanto quanto a tribo precisa daquelas peles. Verei o que acho. Se puder ajudar, terá minha gratidão. Vou estar no acampamento quando você voltar aqui. Vou procurar o anel do cara. Nossa, mas tem muita secundária aqui, velho. Ah, vou ver aqui, ó. Vou falar com mais gente aqui. Quem eu entendi em cima, talvez aqui logo. Minha, o que houve com você, caçadora? Tá tudo bem? Ah, estou grata por este machucado. É uma lição pra não esquecer. Você devia se lembrar também. Como assim? Eu ia seguindo um cortador, com tanta atenção na presa que nem vi por onde ia. Fui direto no limiar de um caldeirão. Caldeirão? Caldeirão? Do que se trata? Ah, você vem do interior do enlace. Nunca viu um de fato. O caldeirão é um tipo de porta, acho. Não sabemos o que há além dele. Dizem que máquinas são feitas lá dentro. Outros acham que são covis do mal, onde há espíritos de diabos metálicos. Dá no mesmo, acho eu. Tanto faz. É proibido. Você mencionou uma lição. O que o ferimento te ensinou? Eu estava diante do caldeirão. Minha presa fugiu e eu fiquei ali, olhando maravilhada. Por um instante, voltei a ser criança, ouvindo histórias de caçadores ao pé da fogueira. Desejei muito ver o que havia dentro. E assim o vigia atacou. Caldeirões tem defesa, sabia? Eu consegui afugentá-lo e ganhei este arranhão como lembrete. Há uma razão para matriarcas proibirem locais assim. Não é só porque são perigosos. Não podemos saber o que tem dentro. Não caio mais nessa. A cicatriz vai me lembrar. Por um momento, você sentiu algo. Um tipo de descoberta. Acha mesmo que há algo ruim? Só pode, não é? Ou eu não teria sido punida. Onde está o caldeirão? Onde posso achar esse caldeirão? É o que eu disse. Não procure. Então descreva o lugar que devo evitar. Você é espertinha. Mas não tanto para aceitar meu conselho, né? Certo. É adulta. Não vou deter você. Vá direto para a norte, após as colinas rubras. Fica na encosta da montanha. Mas lembre-se. Eu te falei pra não... Esses caldeirão costumam ser difíceis, bicho. Elas vão enlouquecer. Sim, Paulo já explora o caldeirão nesse vídeo. É a emissária. Aquela que era uma zilada. Todo mundo logo? Meu bando de caça. Meu bando foi... Enfrentou os assassinos, não foi? Aqueles que atacaram na provação. Você salvou muitas vidas. Eu queria ter salvado todo mundo. Você... Você... Até onde você seguiu os assassinos? Onde você quer chegar? Tá achando que seu bando de caça acabou morrendo? Existem coisas piores do que a morte. Pior que ser morto? O que é pior que a morte? Eu... Eu não sou como você. Eu não posso viver como exilado. Eu acho que... Meus amigos entraram nas ruínas. Não posso entrar lá ou... Eu serei exilado. Mas também não posso abandoná-los. Bando de caça? O que o seu bando de caça estava fazendo? Depois da provação, ficamos... Muito furiosos. Nós queríamos vingança. E aquelas máquinas corrompidas deixaram rastros para seguirmos. Alcançamos eles de noite. Lutamos com todo o ódio que nós tínhamos. Mas com o caos e a escuridão, eu... Eu não conseguia ver nada. Eles debandaram e aí eu fiquei sozinho. Eu voltei para cá, mas... Meu bando está... Seu bando... Sumiu. Do que precisa exatamente? Diga o que você quer. Fale claramente. Encontre meus amigos. Queríamos tanto enfrentar as máquinas corrompidas que não percebemos que tínhamos chegado nas ruínas. Você é a emissária. Pode entrar na sede do diabo sem julgamento. Mas, por favor, tenha pena de nós. Não conte que estivemos lá. Não precisa se preocupar com essa questão, acredite. Verrei o que posso fazer sobre seus amigos. Na próxima estarela. Você é doido? Você tem secundário para fazer, hein? Vamos ver por onde que eu começo. Tem uma área corrompida aqui. Área corrompida nível 15. Nível 15. Área corrompida nível 20. Na nova missão. Aqui eu já posso iniciar a DLC, ó. Essa missão aqui é para iniciar a DLC. São cinco pescoção com o da DLC. Fechou. Vamos ver as missões principais, secundárias, tarefas, tarefas. Nossa, ainda tem que ir lá entregar isso aqui para a grata, velho. Caramba, esqueci da velha. Está aqui, ó. Vou viajar lá que você é doido. Deixa eu entregar isso aí para a velha. É para eu ter entregado isso faz tempo, meu. Eu tenho mais uma bolsa de viagem. Vou ter que ver como que faz isso daí. Esse é com pele de algum animal. Fogueira. Cadê? Eu tenho que ir. Aqui. Acerta ele. Deixa lá em cima, velho. Catar todos. Onde eu acho? Caramba, como que eu estou fazendo para subir ali? Opa! Esse bicho tem esse detector dele aí, velho. Isso é doido. Opa! Opa! Estão subindo assim mesmo, né? Fazer o que? Hehehehe. Ae. Boa. É, daqui não dá para subir mais não. Ah, subi. O que é isso? Ah, por aqui dá? Por aqui dá para subir, ó. Fiz merda. Aqui. Boa. Boa. Isso. Não se joga, não, filho. Valeu. Lavamos nós de novo. Isso parece promissor. Aham, as contas de oração da Grata. Entendi porque ela vem aqui em cima para rezar. Dá para ver a vigília da mãe. Não sei o que me incomoda mais. Ela me ignorar ou o fato dela não se sentir solitária falando só com a mãe de todos. Caramba, meu. Triângulo para usar rapel. Que vacilo. Eu queria me jogar e pousar o rapel. Caramba. Olha ele aqui. Olha o peru. Vamos. Galha do Rio. E passar sobre o nosso primeiro pescoção. Vamos esconder esses bichos nada. Vamos pegar, mano. Vamos pegar, mano. Vamos pegar, mano. Esse bicho é bem doido, velho. Essa mulher gosta de ficar nas alturas, hein? Esse bicho vai dar tempo para passar no túmulo do rosto, hein? O rosto. Calmei. A grata está ali, sozinha com a mãe de todos. A única vida que ela conhece. Você vai encher meu saco mesmo, bicho? Eu trouxe seus coelhos, grata. Achei as contas de oração também. Cuidado. O enlace não é tão seguro como era. Mãe de todos. Toda manhã vejo suas lágrimas de alegria entre as folhas. Alegria por toda a beleza que você criou. Veja como eu choro com você em gratidão. Grata. Por muito tempo. Rust e eu te ajudamos. E eu fui nomeada emissária. Você terá que ser forte, grata. Se não pelo Rust ou por mim. Pela mãe de todos. Tá bom? Mãe de todos. Tantos dos seus brotos e filhotes crescem, ficam fortes e fogem da minha vista. É a sua vontade. E as memórias são meus tesouros. Tarefa grata. Ouça-me enquanto conto meus anos de vida agora. Vamos pegar mais uma missão. É tarefas, né? Bandido, sério do diabo e povo verde esse cara. Campo de caça, nível 18. Vou ter que ver esses campos de caça aí também. Santuário. Fazer essa daqui, ó. Que tá aqui. E até um ali, ó. Ah, não. Ah, esse aqui eu já peguei, hein. Enquanto os valentes desaparecidos na série do IA. Fechou. Só tem um, ó. O último. O que é a habilidade artesã para remover e reutilizar a equipe de modificação anteriormente, sei lá o que. O foco analisou em qualquer máquina nova que você encontrava. Algumas tem armas que podem ser desativadas. Tem um ponto fraco maior, né? Máquinas corrupidas exalam veneno e tem mais pontos de vida. E aquele carregamento demorado, né? E narrativo. Que susto, meu. Pensar que era uma criatura que ia me atacar. Vamos encontrar os valentes. Olha o coelho. Flechas de valentes nas máquinas. Elas devem ter debandado. Houve uma batalha aqui. Mas quem venceu? Os rastros de máquinas levam até as ruínas. Junto com as pegadas humanas. Pegadas. Destacar a rota. Vai pra cá. Ae. Vamos. Esse foco é bom demais, né? Ótimo. Vai me ser útil. Tem dentes errados aqui, meu. Os dentes errados. Fraqueza, fogo. Fraqueza deles é fogo, certo? Certo. Vou tentar pegar isso aí no critico. Parada. Respira devagar. Bora. Opa. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Passa e ver pra caramba. Caramba, viu? Um bicho bruto. Lá eu ainda tinha o armadilheiro ali, né? Que eu tô sem. Que merda. Eu preciso de ele pra fazer. Se tivesse feito a armadilheira, eu teria dado rápido. Opa. Nossa, eu consegui fazer dois. Vamos lá. Eu sou preto que eu não tira nada. Eu sou preto que eu não tira nada. Vamos lá. Agora dá mais um. Dá mais um critico. Caramba. 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 Opa! Pegou velho! Caramba! Se eu conseguir pelo menos atingir o ponto fraco deles ali embaixo, dá bastante dano. Caramba! Vou tentar de novo. Eu tenho 8 de cura, velho! Ponto fraco deles, olha. Se eu conseguir se atingir ali, olha. Parei o que vou precisar. Explodiu! Vai, 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 vai. Pera, pega! Pera! Sai filho! Pera, pega! Caramba aqui eles atacam até quando você ta no... Na animação. bicho tu é doido ué dois contra um meu vamos lá caramba que treta bicho vai lá vai lá vai lá vai lá vai explodir eu quero eliminar um primeiro sem usar armadilheira morre, morre, morre aquele ali já era vem otário se lascou, opa acaba com isso aqui logo toma vai vai agora tá bom vai explodir vai nada não acredito nisso não velho caramba, tava bem velho caramba, tava bem velho pô aqui vai meu pegou? pegou caramba meu velho vai ataca nesses bichos é foda caramba 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 vai caramba 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 paramba caramba Morre! Morre aí, otário! Foi! Pegou? Pegou! 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 Pegou, pegou! Que ruim aミolência? Vai, 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 vai. Foi! Tu é doido, bicho. Já posso sair daqui? Pode sair, gente. Você é valente, que é exilada. Tá fazendo o que aqui? Seu amigo Dan me pediu pra encontrá-los. Por que vocês estão aí? O Dente Cerrado arrancou as bolsas de nós, de mim. Nós, sem armas, isso foi o melhor que a gente conseguiu. Muito obrigado por destruí-lo. Podemos ir pra casa. Destruí-los, né? Não conta pra ninguém que viu nós dois aqui, tá? Dois não. Na verdade, eu só vi você. Precisam de ajuda pra descer? A gente volta sozinho. Não interprete errado, mas... Talvez a gente não deva ser visto com você, ou podem desconfiar da gente. Volte ao Dan. Dan. Tem outro aqui, ó. Caramba. Caramba, que dificuldade. Colete quatro peles de javali. Colete essas peles aí logo, porque é tudo lá mesmo. Caramba. Eu não consigo fazer nada. Vou botar uns itens aqui pra... Vou guardar pra viagem mesmo. Ah, peraí, eu não quero. Ah, peraí, eu não quero. O nado dela é bem ruim. Boa. O raço da chefe de guerra. Ainda tem que ver isso daí também. Secundárias. Secundárias. Não tem aberto. Vou até encontrar essa zona aí. Tarefas. Guardando. Com nada, não tem só pedra ali. Sobe aqui? Sobe. Escapadores e o bicho ali. Encontro o anel de Itain. Encontro o anel de Itain. Tem alguém tretando ali, hein? Não tá dando certo. Não consigo chegar perto. Poxa, bandidos, velho. Eu tenho um troféu que eu tenho que matar 50 humanos com headshot. Meio pra me dar. Olha só. Tira na cabeça. Chegou ao nível 10. Toma. 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 Pronto. Não sei quantos foram. Ah, eu posso pegar daqui, eu já falizo, né? Deixa eu ver se eu posso pegar esse daqui. Caramba, não tem espaço, velho. Opa! Caramba! A minha chata! Caramba, escuridinho! Foi. Sozinho aí são fáceis, velho. Eu tenho que liberar espaço aqui. Pronto. Munição. Vai. Não tenho. Não dá. Ah, eu preciso de galhos 15... Preciso de 15 galhos no rio e carne e ossuda. Para fazer. Cara, vamos ver as habilidades. Eu preciso de água. Tá. Não dá pra comer. Tem uma rua de ferro. Tá? Qualquer. Ah... Onde é o Javá ali? Aqui. Vamos ver se eu consigo pegar. Aê! E no final nem acende a fogueira ali. Vamos lá acender. Aê! Então vamos sempre para cima. Que missão é essa daqui? Encontre o anel. Que? 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 Isso aqui é para caçar Javá ali mesmo. Boa. Se eu descobrir mais sobre essas máquinas, posso aprender a convertê-las. Que? 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 Explodiu todos os tanks dele, meu. Sai fora, filho. Sai fora. Cadê o Javalido? Agora fugiram todos. Coelho. Caramba. Aqui. Tem um aqui, tem um aqui. O último. Boa. Boa. Encontre o Anel de Tain. Vamos fazer todas as secundárias. Vamos fazer todas as tarefas. Então já volto com... Coelho. Boa. 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 Eu vou ver que ele daqui que é melhor É difícil distinguir os rastros, mas isso foi tempo e um já valei Não tem marcas, o que matou ele, tem algo preso na garganta, vamos ver Esse deve ser o anel do tem, é do tem, é do taim não A noite, taim, vim, vou meter em baixo, esse bicho aqui já está nas últimas E aí Bem Boa rapaz, três dentes encerrados em um vídeo, sai de fora chegando poxa, ele tá aqui olha ele aqui, na fogueira no meio da goela de um javali, não deu muita sorte pra ele eu acho que agora vou usá-lo pendurado no pescoço bom, você pode usar o que você quiser aí e tem mais tarefas aqui pra concluir ó, já era? não, serve pra mim e fala aqui também é, vamos concluir tem um aqui acabei com a festa dos caras eu tenho que vender umas coisinhas aqui tá lá com o carinha aqui logo não achei seus amigos, você sabe onde eles voltarão em breve obrigado, 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 obrigado que alívio não vai contar pra ninguém, vai relaxa as matriarcas estão lá cantando o hino de expiação você se safou tem razão o hino purifica todos nós obrigado não foi isso que quis dizer, mas tudo bem bom são se espalhando pelas terras tarefa concluir o santuário ótimo tomara que queira comprar tô precisando de cacos eu tô querendo vender, velho gostou de algo aí? óbvio que sim só vou dar fim a essas coisas aqui, pessoal mas vou finalizando o vídeo por aqui foi isso hoje três dentes errados em um vídeo só forte abraço e é nóis eu tudo bem